O Pato, gente, que é, ele tá falando do pastoril profano. É o velho xaveco, velho safado, velho quiabo, velho bedegueba. O arquétipo mal muda de nome ou endereço. Mas tá lá, existe o pastoril profano. Até hoje a gente foi conhecer o velho xaveco. É mal, é malinha, é maleta. É bolsa, é bolsinha aí. Boa noite para quem chegou e boa noite para quem tá de chegada. Eu sou o velho xaveco que gosta da raparigada. Estou chegando agora na minha residência, aqui no Recife. É o local onde eu faço as minhas produções. E guardo um acervo de 30 anos do pastoril profano do velho xaveco. O cabaço, que é essa parte aqui, esse objeto aqui. Fulana perdeu o cabaço. Quer dizer, perdeu o cabaço por quê? Porque ela teve uma relação e perdeu o cabaço. Eu fiz uma música que dizia assim. Oi, jardineira, por que estás tão triste? Foi o cabaço que ela perdeu. Vem, jardineira, pra festa for rosar. Não fique triste com o acontecido. O cabaço tá perdido. Você vai se acostumar. Primeira apresentação foi na Casa da Cultura do Recife, aqui em 1987. Essa cobra aqui, no pastorio religioso, ela é caracterizada por uma bengala. Mas o pastorio profano deformou um pouco essa ideia, usando essa cobra como um amuleto de... Você é vergonhice, né? Você é vergonhice. Esse aqui é o papeiro, né? No dito popular, o papeiro é a bunda da mulher, né? Papeiro fulano, eu vou botar no seu papeiro. Já pensou? Eu, pra desenvolver o meu trabalho de palhaço, eu tive que vestir essa roupa ridícula e passar a contar as piadas e as brincadeiras maliciosas que eu sempre faço no espetáculo. O meu personagem tem que ser irreverente, tem que ser devasso e explorar a sensualidade das pastoras, que é um complemento. Agrada muito a plateia, porque a plateia vibra quando a pastora chega junto do velho e se frega no velho, né? E pega na cobra. Então, isso aí, pra plateia, é um caso espetacular. O Chacrinha, na verdade, era um grande velho de pastoria, porque ele comunicava muito bem e era super irreverente. Em Pernambuco, a gente usa as meninas como pastoras. Ele, pra diferenciar um pouco da semelhança, ele, no lugar das pastoras, colocou as secretas. Quando eu coloco a minha fantasia que faça essa maquiagem, eu ponho pra fora toda a criação que eu tenho, em termos de música, de três jeitos, não recomendável para uma pessoa normal. Sinceramente, eu, de cara limpa, eu não faço quase nada. Paulo Silêncio Abenco! É a matriz dele, né? É sensacional, porque é o negócio da rua mesmo. Folclore e as piadas de duplo sentido e as pastoras, as chacretes. Bial, e meus parabéns por trazer o velho Xaveco pra televisão. Que coisa linda, conheci hoje aqui. É, muito legal, muito legal.